3D TV, a primeira em tecnologia HD e 3D E atenção, atenção porque é revoltante Nós falamos ontem aqui, pedimos mais segurança no transporte público, vocês lembram? Mas parece que este pesadelo não tem fim Os assaltos a ônibus continuam em plena luz do dia no bairro de Santos Reis Acompanhe a matéria Durante o dia de ontem no bairro de Brasília Teimosa Mais precisamente no Beco do Vietnã Que fica a poucos metros à esquerda onde nós estamos Dois indivíduos, o Zé e o Branquinho Ambos armados de faca peixeira Adentraram em dois ônibus da linha 48 Que faz o trajeto Santos Reis, bairro de Nova Descoberta Um verdadeiro arrastão Em uma determinada ocasião, segundo relatos Um deles tentou cortar o dedo de uma passageira Para tirar uma aliança de ouro Pasmem vocês a onda de violência em transportes urbanos Que vem crescendo a cada dia em Natal Principalmente na zona leste da nossa capital A gente já sai de casa com aquele receio, né? Com medo mesmo de ser assaltado Pode subir alguém aqui um pouco de roupa diferente Aquele roupa de pinta que a gente já fica com medo É horrível O Aveletio escapou de ser assaltado Onde que eu pego? O 57 teve que apagar as luzes para a gente não ser assaltado Tem segurança mais não O meu vinte, trinta anos atrás aqui era muito seguro Eu andava sequer a pé Ninguém nunca mexia comigo Eu sou do morar aqui Mori aqui Mori Luizas Andava a pé aqui Três horas da manhã Ninguém nunca mexia comigo Você vê, né? Esse cidadão morava aqui Aí a cidade de Cava Foi para São Paulo Voltou agora passando febre Falou, não, aqui está mais violento que lá A Parabra sentiu falta de São Paulo